Música Estamos aqui para mostrar a funcionabilidade da bomba extratora de óleo, pneumática e manual. Então a gente vai mostrar para vocês hoje na prática como que faz o serviço, mostrar para vocês a praticidade que é, ok? Então você pega o cabo que vem no conjunto já da máquina, se insere na cavidade aqui do óleo, certo? Vou conectar a mangueira, certo? Vou levar até o fim aqui, até a base. Depois que você fez toda essa colocação, é muito simples de utilizar. Você aciona a bomba, ok? Então vou mostrar para vocês aqui, como que ele faz a extração manual, certo? O extrator pode ser utilizado também na linha náutica, porque ele não precisa de eletricidade para funcionar, certo? Então a gente já viu aqui, como que ele faz a extração do óleo, sem precisar levantar o carro, sem precisar tirar a proteção. Muitos carros tem difícil acesso a fazer a retirada do óleo e ele ajuda aí na praticidade e na limpeza também. Vou mostrar para vocês como que ela funciona também na linha de ar, na parte pneumática. Você faz a conexão aqui, o duto já está inserido lá no óleo, então você vai fazer a abertura do ar. Fazendo essa abertura, automaticamente a bomba vai começar a fazer a sucção do óleo para dentro do reservatório. A capacidade do reservatório são 10 litros, né? E você pode utilizar a bomba pneumática e manual para extrair também outros tipos de fluido. Pode ser utilizado em várias e diversas áreas do ramo automotivo aí.